Obviamente que a última palavra é de, mais uma vez, de agradecimento. Quero dizer-vos que é sempre muito bom vir prestar contas, é muito bom, é mesmo muito bom e, portanto, é sempre com grande alegria que aqui vemos, vimos, que aqui prestamos conta, que ouvimos as vossas críticas e, portanto, muito obrigada pela vossa atenção e pelo tempo que nos dedicam. E façam-nos chegar sempre os vossos contributos. Nós estaremos sempre atentos e a ouvir, a receber aquilo que considerem oportuno. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Srs. Presidentes. Muito obrigado, Sra. Ministra. O Sr. Dr. Pedro Pinto sinaliza à mesa. Pede a palavra para... Muito obrigado, Sra. Presidente, para uma interpolação à mesa. Só para dizer que terminamos este debate e não ficamos a saber uma pergunta que foi feita pelo Chega e pelo PSD, que foi quanto é que vão baixar as portagens no interior, na A22, e no interior do país. Essa pergunta, pelo menos, não foi respondida e nós gostaríamos de saber concretamente quanto é que vão baixar as portagens. Se a Sra. Ministra, que dispõe o tempo que ainda quiser... Sim, sim, disponho. Não, Sra. Deputado, a variação nas taxas de portagem será definida naquele programa que criarmos no primeiro trimestre e que será um programa conjunto onde está previsto que se alterem as taxas de portagem, se crie aqueles que se adapte o PROTRANS e o PARTE aos territórios do interior, se crie o incentivo para aquele transporte de flexibilidade e, portanto, será um projeto conjunto. Portanto, o compromisso é, até final de março, nós apresentarmos o programa e aí serão conhecidas as vias que terão redução e o montante da redução. Primeiro trimestre de 2023, Srs. Deputados. Muito obrigada.